Olá, eu sou o Daniel e vou apresentar o trabalho uma interface de programação paralela utilizando C++11. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, com orientação do professor Gerson Cavalheiro. Então, essa apresentação é dividida em quatro partes. Primeiramente, vamos abordar o contexto e objetivos do trabalho. Em seguida, vamos explanar sobre a interface que estamos propondo e, por fim, abordaremos os trabalhos futuros. Então, começando pelo contexto, essa interface, ela entra dentro do conceito dos desafios dos modelos de programação paralela, pois esses desafios consistem em como eles vão explorar essa quantidade de hardware heterogêneo que temos hoje, que focam no paralelismo, como por exemplo, multi-core ou mesmo aceleradores, no caso, GPUs, de uma forma eficiente. E para isso, tem alguns elementos que precisam ser abordados por essas interfaces, como por exemplo, como ela vai expor a concorrência para o desenvolvedor, de que forma ela vai fazer isso. Também, como que ela vai prover acesso a dados compartilhados ou mesmo trabalhar com as transferências de memória, caso não sejam necessárias. Vai ser feito de forma implícita ou vai ser tudo explícito pelo desenvolvedor. E também, como ela vai trabalhar com o escalonamento e sincronização das tarefas, ou seja, passar as tarefas que são a concorrência da aplicação para as unidades de processamento. E outro conceito que está relacionado ao nosso trabalho seriam as interfaces M por M. Esse conceito já é utilizado em diversas interfaces. Alguns exemplos são o PMP, PBB e Silk. E como que funciona? Essas interfaces, são as interfaces M por M. Então, a concorrência da aplicação, ela é representada por M, que seriam as tarefas. E isso é feito de forma explícita pelo programador. Enquanto que o M seriam as threads, ou as unidades do processamento que vão processar estas tarefas. Então, as tarefas são passadas para o processamento pelas threads, através de um escalonador. E esse processo é feito de forma implícita. Então, esse é o conceito. Tarefas de forma explícita pelo programador através da interface e processamento destas tarefas, CVM, de forma implícita realizado pelo sistema, pelo escalonador. Então, agora passando para os objetivos do nosso trabalho. O objetivo dele é propor uma interface de programação paralela. Essa interface, quais as características dela? O suporte ao processamento heterogêneo, a gente quer alcançar isso. Ela tem que ser baseada no padrão C++11. A interface, ela deve seguir o modelo N por M que acabamos de explicar. E ela deve separar completamente a interface de programação do mecanismo de escalonamento. Isso vai permitir a implementação de uma horística customizada para a aplicação, para a execução da aplicação sem que seja necessário alterar a lógica ou como a aplicação foi implementada. Mais pra frente vai ficar mais claro esse aspecto da heurística customizada. O outro objetivo do trabalho também seria colocar ele em discussão, porque no momento ele ainda é uma proposta. A gente tem a ideia de desenvolver essa interface. E a intenção era avaliar ou definir o melhor caminho a seguir. Pra isso, a gente trouxe pra discussão ele a fim de que fosse indicado e fosse avaliada a nossa ideia também. Então, as revisões do ERAD já indicaram algumas coisas. Ideias de ser revistas, comparações com outros trabalhos e sugestões de mudança. Então, mais pra frente até vai ficar mais claro esse aspecto durante a apresentação. Então, agora passando para a interface proposta, aqui ela pretende dividir os conceitos da aplicação paralela. Esses conceitos seriam o de TREAD, que é onde se define a concorrência da aplicação, o de TREAD, que é onde se define a concorrência da aplicação, o de TREAD, que é a abstração das unidades de processamento, além do escolonador, que é onde acontece a comunicação entre as tarefas e as TREADs, ou seja, onde as tarefas que definem a concorrência são passadas para execução através de uma unidade de processamento que está mapeada numa TREAD. Então, aqui temos o diagrama de classe, de proposta para a interface. Então, ela começa aqui. A ideia é que se mapeie algum código paralelo, que seria o código da aplicação, para execução através de uma tarefa. Aqui ele definiria se é a concorrência dessa aplicação. Essa tarefa ou as tarefas seriam executadas por TREADs, tá? E quem controlaria essa execução seria o escalonador utilizando para isso uma heurística de escalonamento, um algoritmo de escalonamento, que seria aqui que se definiria aquela heurística customizada, né? Então, essas três classes, algoritmo de escalonamento, TREAD, código paralelo, seriam os que teriam que ser estendidas pelo programador e também aqui fica claro que tem a separação entre o escalonador e o código da tarefa. Eles não se misturam nessa na nossa proposta, né? Aqui abordando um pouco mais em detalhes como que vai funcionar. Então, temos o código paralelo, que é onde vai ser mapeado o código a ser executado, né? E esse mapeamento vai se dar por meio de o objeto C++, que no caso seria um functor ou uma expressão lambda ou outras formas que o C++ provém de se mapear um código para um objeto, né? E aí esse código paralelo depois é encapsulado dentro de uma tarefa. Assim ele já fica apto a ser executado por uma TREAD, né? Importante ressaltar que a tarefa vai permitir que os parâmetros do código paralelo sejam passados com segurança de tipos. Isso é feito através de metaprogramação. Passando aqui então para a parte da TREAD. A TREAD, ela tem que ser estendida a fim de mapear uma unidade de processamento, tá? Então através desse mapeamento, a gente pretende dar suporte a arquiteturas, a diferentes arquiteturas, como CPU e GPU. Por quê? Porque eu posso ter uma TREAD mapeada para CPU e outra mapeada para uma GPU e depois quando o escalonador for fazer a execução, ele vai poder definir qual TREAD vai ser utilizada para executar, qual objeto de TREAD vai ser utilizado para a execução. E por fim, temos a parte do escalonador que vai fazer com que as tarefas, né? Sejam executadas nas TREADs e esse escalonador vai funcionar com algoritmo de escalonamento e aqui vai ser possível definir a heurística customizada, né? Então assim vai ser possível ter um escalonamento dinâmico e totalmente independente do código da tarefa, que é o que a gente está propondo aqui. Então como trabalhos futuros, então pretendemos implementar a interface, né? Mas antes disso pretendemos também avaliar melhor estratégia para continuar com o trabalho. Então alguns apontamentos já foram feitos nas revisões da TREAD aqui e sugeriram, abordaram aspectos como situar a proposta em relação a outros trabalhos, porque tem trabalhos semelhantes aos nossos tem alguns que tem poucas diferenças então tem que situar em relação a eles e dizer o que tem de diferente o que que não tem o que que vai ser melhor o que que vai ser pior, né? Tem que ser feita essa parte Também surgiu uma questão interessante que é é necessário mesmo implementar uma nova interface ou será que o caminho não seria estender outras interfaces para o processamento heterogêneo se tivesse alguma interface que já segue as mesmas ideias poderia ser feita só essa extensão dela e também tem que deixar bem claro os ganhos que teremos ao utilizar essa nova interface proposta a fim também de justificar o trabalho e mostrar a relevância dele Então seria isso sugestões sugestões dúvidas críticas são todas bem-vindas o objetivo até era esse, né? utilizem os canais os e-mails os nossos e-mails aqui que estão aqui nos e-mails de contato podem ficar à vontade para nos passar essas 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 sugestões críticas e dúvidas e agradeço agradecemos a todos, né? pela atenção e tenham todos um bom evento e aí e aí e aí e aí e aí